Olá, um ótimo dia para você. O repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. O presidente interino, Michel Temer, cumpre a agenda hoje aqui em Brasília. Nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com João Pedro Neto, que tem mais informações. João, bom dia. Oi, Jaime. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, nesta segunda-feira, o presidente da República interino, Michel Temer, se reúne com representantes de centrais sindicais e com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, do trabalho Ronaldo Nogueira e da Casa Civil, Eliseu Padilha. Esse encontro está marcado para as três horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. Logo na sequência, Michel Temer se reúne com o ministro da Educação, Mendonça Filho. Bom, neste final de semana, Michel Temer não teve compromissos oficiais. Na última sexta-feira, a gente lembra, o presidente interino coordenou a primeira reunião ministerial do novo governo. Veja como foi. A primeira reunião ministerial do governo, coordenada pelo presidente interino Michel Temer, se estendeu durante toda a manhã desta sexta-feira. Além da redução no número de ministérios, o governo definiu a meta de cortar 4 mil cargos em comissão ou funções gratificadas até o fim deste ano, como explicou o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Juca. O governo federal contrata e dá gratificação de 51 formas diferentes, o que, na verdade, será revisto. Nós queremos, em 31 de dezembro de 2016, ter diminuído 4 mil postos desse tipo de gratificação ou contratação. Isso representa o dobro do que o governo anterior havia anunciado e não havia cumprido. Portanto, haverá um esforço dos ministros, da máquina pública, no sentido de dar o exemplo. A orientação do governo é para que, num primeiro momento, os ministros reduzam em 25% as ocupações desses postos. O ministro Romero Juca destacou também que reajustes de servidores públicos já negociados com as categorias e em tramitação no Congresso Nacional estão mantidos, com exceção de sete projetos de aumento salarial encaminhados ao Poder Legislativo na última quinta-feira. Os projetos de lei encaminhados pelo Executivo, que estão na Câmara e que já receberam urgência para aumento dos servidores, negociado com os servidores, eles serão mantidos. A palavra do governo será confirmada. Esses reajustes serão aprovados da forma que foram pactuados com as diversas carreiras públicas. O governo, que se afastou, encaminhou sete projetos de reajuste. Estes não foram ainda analisados pela nova equipe econômica do governo. Portanto, uma posição sobre esses novos projetos será dada posteriormente. De acordo com os ministros, o governo quer dar mais eficiência à máquina pública e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. E a ideia é que os programas sociais, além de mantidos, sejam ampliados e aperfeiçoados. O programa Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Pronatec, o ProUni, programas que efetivamente apresentam resultado, esses programas serão mantidos e aperfeiçoados. Os ministros reafirmaram a importância do equilíbrio fiscal. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que é preciso resgatar a credibilidade do governo e que há a necessidade de aprovação de reformas, como a da Previdência. É um desafio para o Legislativo, é um desafio para a sociedade e é um desafio principalmente por quem tem que executar. Mas nós temos consciência que o Poder Executivo, pensando que terá condições de resolver isoladamente toda essa problemática, nós iremos prosseguir no rumo de comprometer o amanhã. E neste momento, o que nós temos que fazer é mostrar que nós vivemos uma mudança no país. Bom, e hoje pela manhã o ministro da Saúde, Ricardo Barros, realiza a primeira agenda oficial em São Paulo, nesta segunda-feira. Ele visita a Faculdade de Medicina da USP, na capital paulista, e em seguida se reúne com o Conselho Deliberativo do Hospital das Clínicas. Também participa desse encontro o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Davi Uipi. E hoje pela tarde acontece a cerimônia de posse de Raul Jungmann, no cargo de ministro de Estado da Defesa. Essa cerimônia está marcada para as três e meia da tarde no Clube da Aeronáutica aqui em Brasília. Jaime. João Pedro, muito obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. E neste domingo, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, se reuniu aqui em Brasília com integrantes das associações ligadas ao setor energético. O ministro ouviu as demandas das áreas de geração, transmissão e distribuição, além de representantes dos consumidores. Evidentemente que a gente está aí nessa reta final da formatação da equipe, conversando com diversas pessoas do setor que estão dispostas a poder dar sua contribuição e a nossa expectativa é que ao longo da semana a gente possa ter esses espaços já preenchidos e anunciados. Eu ouvi também um pouco deles, recebi o convite para participar do Enase, um evento que eles realizam que vai ser na quarta-feira no Rio de Janeiro e, enfim, falar um pouco da nossa visão, mas nesse momento inicial de ouvir mesmo as reivindicações do setor. Evidentemente que ninguém apresentou nada, foi uma de apresentação, mas a gente ficou com a equipe formatada ao longo dessa semana e a gente marcar uns dez dias depois para poder aí sim a gente receber os pleitos que, enfim, tinha gente solar, diaólica, das mais diversas áreas. Foi mais um bate-papo mesmo, uma reunião de cortesia, de apresentação para a gente poder iniciar esse diálogo e esse relacionamento. O ministro também demonstrou preocupação com a situação da Eletrobras, que tem até a próxima quarta-feira para apresentar um balanço financeiro nos Estados Unidos. A companhia corre o risco de ter a negociação de suas ações suspensa na Bolsa de Valores de Nova York e dívidas bilionárias poderiam ser cobradas imediatamente. É uma questão que a gente tem que ver por conta do prazo. Até quarta-feira é o prazo final. Vamos ter uma reunião com o ministro do Planejamento, representante da Fazenda e o presidente da Eletrobras para a gente poder, enfim, aprofundar um pouco mais o detalhe da situação e tentar encontrar algumas saídas. Então essa é sim uma questão urgente. Eu acredito que vou ter também a oportunidade nos próximos dias de conversar com o presidente a respeito disso e aos poucos a gente dando essas diretrizes. Primeiro eu estou focado na montagem da equipe, mas é evidente que essa questão da Eletrobras pelo prazo, ele enfim, se colocou na frente pela urgência do dia 18. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.